Prazer, Gutão. Como que é o seu nome mesmo? Renato. Renato, legal, Renato. E aí, como é que foi tua palestra? Como é que foi o dia hoje aqui? Cara, foi incrível. Eu não imaginava que fosse ser tão legal. Eu vi no festival, né, porque eu gosto muito do SXSW lá fora, e eu achei que eles conseguiram mesmo pegar essa alma e trazer pra cá. Eu vi muita coisa diferente, muita coisa legal, pessoas com muita ideia. E a palestra foi ótima. Sobre o que você falou? Eu falei sobre o meu blog, que é o Hack Life, que são técnicas e ferramentas pra você ter uma vida mais simples, dinâmica, fluida, né? Sempre com muito autoconhecimento e o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Eu fiquei impressionado, assim. Como é que é isso? Tá, é o seguinte, né, agora e hoje em dia. A gente tá conversando aqui, mas daqui a pouco o seu solar vai vibrar. Vai ter um Instagram, vai ter um Facebook, um WhatsApp, alguma coisa. Então, com tudo isso que acontece ao nosso redor, toda essa distração, como a gente consegue criar o mestre que tem dentro de cada um de nós? Como é que a gente consegue passar por cima de tudo isso e manter o foco no que é importante pra gente? E sempre mantendo o equilíbrio nas nossas vidas. Que legal. Acho que tem um link interessante. Eu terminei a minha palestra agora também. E acho que, enfim, uma das áreas de pesquisa que mais me estimulam, porque eu sou arquiteto, né? Sou designer. E uma das coisas que eu falei bastante foi sobre cultura cibóide. Ou seja, como que o nosso corpo orgânico tá sendo cada vez mais hibridado com esse corpo digital, né? Cultura das próteses. Então, próteses que corrigem falhas orgânicas, né? Macapaço, perna mecânica, submarino, telescópio, microscópio. E como que isso muda a nossa maneira de viver, a nossa cognição, a nossa humanidade. Como é que isso se reflete na cidade, na arquitetura. Não só muda, mas expande, né? A gente deixa de ser só o que a gente pensa, o que a gente faz, mas o nosso conhecimento é todo expandido com essas novas tecnologias, tudo isso que surge. Mas você falou que você é arquiteto. Sim, sou arquiteto. E como você chegou nesse tipo de assunto? Cara, em 99 foi o ano que eu entrei na faculdade. E aí foi o primeiro ano que eu tive e-mail, redes sociais. E então eu tava assim, de um lado, fazendo arquitetura, que é a coisa mais física que existe. E do outro lado, eu abri uma porta, assim, pra esse mundo digital, pra esse mundo virtual. e eu me apaixonei. Então o que eu tenho tentado fazer é meio que misturar, assim, como é que a arquitetura pode ser interativa, mais tecnológica, mais híbrida, né? Como é que você lê os espaços, não só a partir de concreto, vidro, tijolo, mas também a partir de sensores, atuadores. Então eu tenho aplicado isso no meu trabalho. Tenho feito projetos de interação, tenho trabalhado com bastante luz, som. Você faz isso aqui em São Paulo? Tenho feito em vários lugares, mas principalmente em São Paulo. Principalmente em São Paulo. Tenho feito imobiliário também. Então, por exemplo, eu criei uma cadeira a partir do som que eu coletei nas ruas de São Paulo. Então, literalmente, é uma análise paramétrica do áudio que foi coletado nas ruas da Santa Ifigênia. Tem uma fachada de motel aqui do lado que muda de cor de acordo com a qualidade do ar e com o barulho que a gente coleta. Assim, tentar fazer essas leituras mais subjetivas, mais poéticas do nosso cotidiano. E, por exemplo, se eu quisesse aplicar um pouco disso do seu trabalho na minha casa, por onde você começaria? Você entraria na minha casa? Em que você procurar? Boa pergunta. Foi exatamente onde começou a minha pesquisa. Começa na casa, no espaço residencial. Eu acho que tem um dado assim que é... Se você parar pra pensar, eu não conheço a tua casa, mas eu imagino... A tua casa tem sala, quarto, cozinha... É tripartida, social, íntimos serviços? É, sim. Basicamente. Entrada de patrão, entrada de empregado, ou seja, duas portas... Não, é uma casa. É uma casa e uma porta só. Tá. Porque o que acontece? As pessoas cada vez mais defundam paredes, né? E querem que a casa seja mais flexível. Claro. Então, assim, a ideia de virtualidade, de flexibilidade, de coautoria pode estar em casa. No momento que eu movimento paredes, mudo os móveis de lugar, consigo regular a iluminação, se eu dou pro meu cliente essa possibilidade de ele ser coautor do próprio acaso, do próprio projeto, muda completamente, né? Essa questão da criação dentro de casa, por exemplo. Então, também, de um outro lado, tentando fazer projetos onde o virtual é presente, não necessariamente envolvido com tecnologias, né? O conceito de virtualidade pode estar presente, mesmo que não tiver nada digital, assim, né? E onde que é a tua empresa? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Na verdade, assim, eu não tenho uma empresa, um lugar fixo. Eu presto consultoria. Qual que é a tua formação? O que você estudou? Eu me formei em engenharia mecatrônica, depois eu fiz uma especialização em tecnologias exponenciais e futurismo lá na Singularity University. Que legal! Porque ele fica lá na NASA. Que massa, eu já ouvi falar. E aí... Como que é? É um curso... Quanto tempo você ficou lá na Singularity? Eu fiquei três meses, né? Que é o programa grande deles. Você tem que aplicar um projeto aqui, não é isso? Para ser selecionado no Brasil. É, você faz a aplicação aqui, eles vão ver seu currículo, o que você já fez e tudo mais. E aí você tem 80 vagas, né? Para você ir. É uma competição acirrada, cara. São 8 mil pessoas que aplicam para 80 vagas. Você ganha uma bolsa também para ir, assim? Você pode aplicar para a bolsa. Esse ano, por exemplo, o Google patricionou todo mundo para ir para lá. Putz, que incrível, cara. Vamos trocar contato então, né? Vamos sim, cara. Quero saber mais as coisas que está fazendo. Curti demais as coisas que está fazendo. Show de bola. Valeu, parabéns aí. Valeu, parabéns aí.